E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana aí Agora esse daqui é o Raimundo, do jogo Watch Dogs Esse skin aqui foi feito pelo Cyber Motion Imagino que ele tenha tido muito trabalho, porque olha os detalhezinhos da barba dele Tem muitos fiozinhos saindo para fora aqui, não parece que não, mas tem Detalhe muito rico E até a argola no nariz aqui, o olho, a textura está muito boa aqui, os dreads no cabelo dele Muito bem feito esse skin Olha o rabicho aqui amarrado Tudo muito bem texturizado aqui, muito bacana Muito bacana o óculos dele O uniforme dele está bacana Os braceletes A calça jeans dele, olha o dedinho do meio da calça jeans Dá para ver todos os detalhes aí Ele de costa, muito perfeito também A bota dele Os cadarços, dá para ver direitinho Até os cadarços foram feitos com textura 3D também Não é imagem da foto, dá para ver direitinho Muito bacana Quem quiser aqui, o Raimund Do Do jogo Do watchdogs Só baixar aí no blog E instalar aí no seu skin selector Dumbass pedaços Get down here There's nothing to see here folks Go on now E é isso aí galera Beleza então Então Fui Beleza então